Bom dia amigos, Marco Paiva, Cidadão Rio Estranha, isso aí Continua registrando a sacanagem da prefeitura, vejam só, ó Grama com 5 centímetros de altura, ó 5 centímetros de altura, isso pra encher o bolso de alguém, né? Porque onde tem 3 metros de altura não tá sendo feito, entendeu? Com 5 centímetros de altura, aí que tá a sacanagem, ó Ó, 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 ó Só vou começar a roçar aqui, tá vendo? Onde que eu tô registrando pra vocês aí, ó Prefeitura, entendeu? Aí que tá, é desperdício do dinheiro público, ó Pelo que tá sendo feito a prefeitura de Rios Azuis Espero que o prefeito tenha outra visão e passe a enxergar as necessidades maiores Como o bairro Chacamareleco, com 3 metros de altura Um abraço, amigos